Olá, está entrando no ar o painel de notícias. Acompanhe comigo uma reportagem que aborda o papel do judiciário no combate ao tráfico de drogas. E ainda notícias sobre processos envolvendo servidores públicos. Não sai daí! TRF da Primeira Região confirma prisão de homem por armazenamento de cocaína no Porto de Salvador. TRF1 garante a servidor federal o direito de participar de curso de formação para novo cargo no âmbito estadual. E tem muito mais nesta edição. Fique ligado! Prevenir e combater o tráfico de drogas são atribuições que fazem parte da missão institucional de vários órgãos e entidades da administração pública. E o Poder Judiciário e demais instituições do sistema de justiça também têm atuado nesse sentido. Um exemplo desse trabalho foi uma decisão da terceira turma do TRF1, que confirmou a prisão de um homem acusado por armazenamento de mais de uma tonelada de cocaína em contêineros no Porto de Salvador, na Bahia. A repórter Ana Paula Souza conversou com o Procurador da República, Júlio Araújo, sobre o tema e traz mais informações agora pra gente. Vender, comprar, produzir, guardar, transportar, importar, exportar, oferecer ou entregar drogas para consumo, mesmo que de graça. Tudo isso configura o crime de tráfico de drogas, considerado hediondo previsto no artigo 33 da Lei Antidrogas, que pode ser punido com penas que chegam a 20 anos de reclusão. De acordo com a Comissão sobre Narcóticos das Nações Unidas, a ONU, o tráfico de drogas movimenta globalmente cerca de 320 bilhões por ano. No Brasil, as cifras giram em torno de 1,4 bilhão. E para combater o tráfico em portos, aeroportos e rodovias, a Polícia Federal atua de forma articulada com diversos órgãos e entidades, como Receita Federal, agências nacionais e secretarias de segurança pública, já que o tráfico acontece por meio de aviões, caminhões, carros, ônibus, barcos, contêineres, entre outros. Dados da Polícia Federal mostram que só em 2022, mais de 1,5 milhão de toneladas de drogas, entre cocaína, maconha, rachixe, skunk e folha de coca, foram apreendidos em rodovias, portos e aeroportos brasileiros, além de outros entorpecentes. O resultado dessa atuação chega ao judiciário e às instituições do sistema de justiça, como o Ministério Público Federal, que têm papel fundamental no tratamento de denúncias e julgamentos relacionados ao tráfico de drogas internacional. Essa rota do tráfico que vai para fora do país, ela precisa ter um tipo de investigação específica e com responsabilização. E o Ministério Público Federal acaba acompanhando e desenvolvendo investigações em cooperação com órgãos de todos os países, de diversos países, porque esse tema é um tema que tem interesse transnacional. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o tráfico de drogas é responsável por encarcerar um terço dos presos no Brasil. Até porque o tráfico de drogas leva a outros tipos de crime, como uso legal de armas, sequestros, roubos e corrupção. Das mulheres presas, aproximadamente 60% cumprem pena por tráfico de drogas, que também é a segunda infração criminal mais cometida por jovens do país. Apreensões de drogas e outros fatores que comprovam a autoria e a materialidade de crimes têm levado o judiciário a colaborar com o combate ao tráfico por meio de condenações e manutenção de prisões de acusados. Foi o que aconteceu em um julgado da terceira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que manteve a prisão de um homem após uma investigação constatar que ele operacionalizava um esquema de tráfico internacional de drogas no porto de Salvador, na Bahia. De acordo com informações do processo, o réu tinha participação ativa na organização, atuando como responsável por deixar contêineres em condições favoráveis para armazenar cocaína e remeter a substância entorpecente a países como Espanha e Holanda. A apreensão que levou à sua prisão foi de quase uma tonelada e meia de drogas. No recurso ao TRF1, o réu pretendia responder ao processo em liberdade, alegando bons antecedentes. Mas a relatora do caso, desembargadora Maria do Carmo Cardoso, destacou que a prisão fundamentou-se com a demonstração de requisitos essenciais à prisão preventiva e se mostrou uma medida necessária para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. A questão fundamental é a gente saber e garantir esse enfrentamento voltado à asfixia econômica dessas organizações criminosas, a um processo de inteligência mais apurado, de forma que a gente consiga concentrar os nossos esforços justamente nesse ponto e nesse aspecto em que há maiores danos e maior gravidade em relação aos impactos na sociedade. Passar em um concurso público já é bom. Ser aprovado novamente, melhor ainda. Mas antes de entrar em exercício, certos concursos prevêem como uma etapa a realização de um curso prévio de formação. Pensando nisso, o artigo 20 da Lei 8.112, de 1990, prevê que o servidor pode se afastar do cargo para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na administração pública e sem prejuízo de sua remuneração. Contudo, servidores de estados e municípios muitas vezes encontram dificuldades. Isso porque nos âmbitos estadual e municipal nem sempre existem leis específicas para casos assim. É principalmente nesses casos que o judiciário precisa entrar em ação para preencher as lacunas. É uma história assim que o William Nascimento traz para a gente. Um servidor da Polícia Rodoviária Federal conquistou na Justiça o direito de participar do curso de formação para o cargo de perito criminal da Polícia Técnico-Científica de Goiás, sem prejuízo da remuneração. Ele foi aprovado em concurso público e precisava participar dessa etapa, mas o afastamento com remuneração foi negado pela União, com a alegação de que a aprovação não teria sido para um cargo na administração pública federal. E usando esse mesmo argumento, recorreu ao TRF da primeira região contra a sentença favorável ao servidor. No tribunal, o relator do caso Desembargador Federal, Marcelo Albernaz, destacou que mesmo a legislação que trata do tema não apontando de forma expressa a possibilidade de afastamento para tal finalidade, em observância ao princípio da isonomia, o servidor público federal aprovado em novo concurso na esfera estadual, distrital ou municipal, também deve ter direito à licença. Outra questão envolvendo o serviço público foi resolvida pelo Judiciário. Quem conta essa história é Ana Paula Souza. Com o objetivo de garantir tratamento médico adequado a uma professora da Universidade Federal do Amapá, a primeira turma do TRF1 confirmou sentença que permitiu a transferência da docente para a Universidade Federal do Piauí. No recurso ao TRF da primeira região, a Fundação Universidade Federal do Amapá alegou que as universidades têm autonomia de atuação e que não há previsão legal que permita a remoção entre institutos federais distintos. Contudo, o relator do caso, o desembargador federal Marcelo Albernaz, considerou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, é no sentido de que é possível a remoção do servidor para outra localidade, independente do interesse da administração, nos casos em que envolva motivo de saúde do servidor. E nesse processo, ficou comprovado que a autora foi submetida à perícia realizada por Junta Médica Oficial, que concluiu pela necessidade de remoção. Mas nem sempre o judiciário pode intervir nas questões da administração pública. Entenda melhor com o William Nascimento. Já uma servidora do Banco Central do Brasil, que mora no exterior, teve negado seu pedido para continuar em teletrabalho junto ao Bacen. Ela sustentou que o trabalho remoto no exterior não traria prejuízo à administração e que representaria proteção à sua unidade familiar. Entretanto, o relator do caso, o desembargador federal Antônio Scarpa, observou que não cabe ao judiciário autorizar o descumprimento dos regulamentos do Bacen por se tratar de questão relacionada à administração pública, dentro dos limites impostos pela legislação. O desembargador afirmou que o judiciário só deveria agir caso houvesse ilegalidade na atuação da administração, o que não foi o caso. Esse foi o Painel de Notícias, produzido pela Assessoria de Comunicação Social do TRF da Primeira Região. Eu, Adriana Dutra, agradeço sua companhia para acompanhar as reportagens de Ana Paula Souza e William Nascimento. Contamos com a operação de áudio de João Salles, edição de Lucas Lima e coordenação geral de Ivani Moraes. Tenham um excelente final de semana e até a próxima edição do Painel de Notícias. Tchau!